Vira amigo dela, vai! Vamos embora, vamos embora, pai! E aí, Marco, o que você acha? Então, vamos indo lá pra... Caralho, que chuva é essa, cozão? Tempestade, mano! Caralho, tempestade... Olha a tempestade, galera! Olha a ventania, que casalho! Ventania do caralho! Olha, eu falei que dá pra andar ficando nesse hotel, viado! Será que dá pra andar pegando esse hotel ainda, Marco? Oi? Dá pra andar pegando o hotel? Não... Caralho, maior chuva! Vai, bô, quer perder mais 50? Me paga 100! Ganhei 100, viu, rápido! Ganhei 100! Duvido! Já ganhei 100 dólares! É cada um que vira 50? Tem que fazer três! Primeiro que faz três, ó! Ó, um a zero! Pode dizer que foi o vento! Vai, boca! Caralho, olha o vento! Vamos mostrar pra galera, ó! Tá valendo ou não, hein, boca? Segura aqui, vamos ali! Vamos ali, boca! Mostra pra galera! Caralho, chat! Tornado aqui em Singapura, mano! Mal tornado, mano! Olha essa porra! Que isso, velho! Que isso, velho! Eu avisei que eu ia acabar... Meu! Olha aí, ó! Papo de tornado, mano! Do nada! Olha aí, cara! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Buracão, mano! Olha aí, ó! Que loucura, mano! Que loucura, mano! Tá! Vamos tomar um drink! Vamos tomar um drink aqui, né? Onde eu vou perder seu...